Vários acidentes já foram registrados no anel rodoviário sentido bairro da Rasa. Este aconteceu em junho deste ano. A carreta com cerca de 12 mil quilos de biscoitos tombou e derrubou a cerca de bambu de uma casa próxima à rodovia. Mas a imprudência dos motoristas que fazem da estrada uma pista de corrida está com os dias contados. Visando a redução de acidentes próximo ao bairro da Rasa, aqui no anel rodoviário foram instalados recentemente alguns radares. Mas o aumento da fiscalização por radares nos anéis rodoviários revela um crescimento exorbitante na quantidade de multas por excesso de velocidade. Pelo tempo que nossa equipe permaneceu no local, somente a presença dos equipamentos, mesmo ainda sem uso, intimidaram os motoristas. Mas nem sempre o trecho é tão calmo assim. Com empresas vindo para a Ponte Nova, autoridades já haviam solicitado ao DR a colocação de radares, a fim de evitar problemas no futuro.